Os enfermeiros de 75 unidades de saúde privadas do país cumpriram esta quinta-feira um dia de greve, por considerarem que as negociações não têm sido produtivas. Não temos aumento salarial, trabalhamos mais horas do que no público. As horas de qualidade não nos são pagas. As horas de qualidade, chamadas horas penosas, são quando trabalhamos sábados, domingos, feriados e noites. Eu já disse isto outras noites, eu vou dizer, eu trabalhar uma noite por mês ou trabalhar 30 noites ganho exatamente a mesma coisa. Não é justo, não é justo. Se eu fizer a noite do dia de Natal, eu ganho zero quando o país está em casa. Fazemos como orgulho, foi a profissão que escolhemos, mas tem que haver valorização e neste momento não há. Porque, de facto, as negociações iniciaram-se em novembro, estamos em março e a evolução de posição por parte dos operadores privados e diferentes grupos privados é extremamente insuficiente. E, portanto, nós estamos a dar um sinal de que os enfermeiros exigem mais. Nós recebemos uma proposta no dia 14, uma nova proposta da associação, continua-se altamente insuficiente porque, em relação às horas de qualidade, só propõem pagar mais 10% ali 3 horas de sábado. Portanto, agora vamos retomar as negociações e esperamos que as idades privadas evoluam as suas posições de forma a termos um acordo justo para ambas as partes. Não estávamos à espera que houvesse essa greve porque, de facto, as negociações têm decorrido. Nós fizemos 5 rondas de negociação desde outubro até agora, com grande abertura negocial, com propostas que foram evoluindo de uma parte e de outra. Ainda na passada terça-feira apresentámos uma nova proposta e, portanto, estando as negociações em aberto, pareceu-nos que esta greve era extemporânea. Isto sem pôr em causa, obviamente, os legítimos direitos dos trabalhadores, que nós temos um respeito enorme pelos trabalhadores e pelos seus representantes, mas, de facto, neste momento e neste caso concreto, a verdade é que as negociações estão a avançar. Não estão fechadas, nem estão bloqueadas, antes, pelo contrário. Prevista para os turnos da manhã e da tarde, esta foi a primeira greve dos cerca de 4.200 enfermeiros que trabalham nas 75 unidades de saúde abrangidas pela Associação Portuguesa de Hospitalização. Segundo o Sindicato, a maior parte dos blocos operatórios apenas deu resposta às cirurgias urgentes e os atendimentos permanentes fecharam, bem como as consultas externas. Os enfermeiros de serviços de internamento, no entanto, asseguraram os serviços mínimos.